No Goiás no Arco, o preço da vagem, gente, tá nas alturas, né? Será que vai mudar isso? Ou será que vai continuar caro? Larissa Dourado, no dia que a gente falou isso aqui, eu ainda brinquei, né? Que a vagem, tanto caro, tanto barato, não é uma opção do que eu compro muito, não. Acho que não é muito gostoso, não. Aliás, se o telespectador tiver uma receita gostosinha aí, facinha de fazer, que der pra colocar aqui no WhatsApp, manda pra gente uma receita gostosa de vagem pra ver se eu vou aprovar. Porque até hoje nada me convenceu de comer. Você gosta, minha irmã? Tá caro ainda? Como é que tá por aí? Olha, Manu, tá caro ainda e tá em falta. Tem muitas bancas que a gente tá passando aqui nessa feira aqui no Cepal do Jardim América, na Praça C-108, na verdade. Aliás, 108, sem o C. E a gente tá mostrando aqui essa primeira banca, a gente vê tomate, vê cebola, cebola roxa, também tem batata, outras variedades aqui de pepinos, né? E outras verduras aqui. Aí a gente vai pedir pro Sérgio Márcio me acompanhar, porque nessa banca aqui não tem a danada da vagem, que de acordo com os feirantes, tá saindo aí a caixa de R$ 350,00, R$ 400,00 lá na Ceasa. Então, preço bem salgado nessa época do ano. Mas tem uma outra banca que a gente já tava olhando aqui, pesquisando os preços, acompanhando aqui toda essa movimentação aqui na feira, que tem a vagem. E o preço tá um pouquinho assim, né? Acima do costume, mas é porque também tá caro pro feirante, ó. A gente tá vendo aqui, ó. Vamos mostrar pra vocês? Aqui a danada, ó. E aí o feirante tava me explicando que ela é toda sensível, né? Tem todo um cuidado, também não dura muito. Vou perguntar aqui pra ele. Bom dia, tudo bom com o senhor? Conta pra mim aqui, quanto que tá saindo a vagem hoje? Pra mim comprar ou vender? Pro senhor comprar e pro senhor vender. Eu vou dar a volta aqui, mano, que eu tô longe dele, senão não vai dar pra pegar o áudio dele aqui no microfone. Enquanto ele tá picando aqui a abóbora cabutiã. Conta, bom dia primeiro, qual que é o nome do senhor? É Benedito. Senhor Benedito. Pro senhor comprar a vagem, quanto que tá? Maninha, tá R$ 10,00. Aquela bandeja ali? A bandejinha. E aí pro consumidor final sai quanto? Não dá nem 200 gramas, cê quer saber. É 190 gramas, 185 gramas, entendeu? Uai, maninha, agora pra mim vendeu, pelo fato de ser muito sensível, eu não vou vender tudo daquele jeito de, ah, se eu não vender tudo hoje, amanhã ela tá bem fraca, né? Aí eu tô dobrando. Aí é R$ 20,00? É R$ 20,00, é. E assim, comprar a caixa sem condições? Não tem condição. 350 caixas de ruim. Tudo torto, tudo melando, entendeu? Aí eu prefiro comprar assim, a risco, um pouquinho só isso, cê viu? Eu trouxe 10 bandejinhas, ó. Aí quer dizer... É de pouquinho em pouquinho? É pouquinho em pouquinho, não adianta não. Se tem cara assim, não adianta. Aí eu tô vendo que o senhor tem couve-flor também, ó, Sérgio, mostra aqui pra gente. Eu gosto bastante, viu, mano, de couve-flor, brócolis. Também tá caro esses aí? Uai, tá, essa aqui tá custando R$ 10,00 pra mim e aqui tá R$ 9,00 pra mim. Aí eu ponho tudo de R$ 15,00. Aí o senhor sempre compra então a bandejinha nesses últimos tempos pra sair um pouco mais em conta. Em conta, é, justamente. Comprar a caixa desses produtos aí é difícil? Não, difícil mais. Essa aqui, essa aqui, de todo jeito, tem que ser assim, né? Ou compra na folha ou senão compra assim, já arrumadinho assim. Na folha sai quanto? Uai, sai mais barato um pouquinho, mas não gosto não, maninha. Porque aí vai ter que embalar ainda, né? Tem que comprar essas bandejinhas, tem que comprar isso firme, sabe? Aí eu já prefiro pagar mais caro, mas já compra prontinho assim, sabe? Deixa eu falar pro senhor, eu tô vendo que o senhor tá descascando a abóbora e é muito bom comprar a abóbora e os trens tudo descascados, viu, mano? Eu não condeno quem compra os trens descascados, cortados, não. Quanto que vai sair essa abóbora depois de cortada? É meio quilo por 10. Aí, Manu, ó, pra quem gosta de praticidade, obrigado, viu, senhor Benedito? Vamos rodar aqui nas outras bancas de verduras também, que tem aqui, olha só, Manu, que lindo, aqui os tomates cereja, olha só, que belezura. Pra quem gosta. Quanto que tá saindo tomate cereja, senhor Benedito? 10 pacotinhos, gente, aqui, ó, na feira do Jardim América, vamos aqui, tem outras bancas aqui e a gente vai especular aqui os preços, especular aqui como é que tá as vendas, ó, aqui é a famosa banca dos pacotinhos, ó, a gente tá vendo aqui, ó, 3 pacotes, 3 reais o pacote ou 8 pacotes por 20 reais. A gente tem variedade aqui, ó, de limão, parece que o limão tá mais caro, né, a gente vai perguntar aqui, tem batata doce, tem o chuchu, batatinha, tô atrapalhando o senhor fazer as compras, bom dia. Bom dia. O que o senhor veio comprar hoje na feira? Os cluques precisar, na casa nós compras. É. O senhor sempre vem na feira? É, todo, quinta e esse domingo. Todo, quinta e domingo? É, moro bem aqui. Ah, então tá bom, então, boa feira pro senhor, viu? Obrigada. Vamos ver que tem mais gente escolhendo trem aqui na feira, aqui na banquinha aqui. Bom dia, tudo bem? É mais prático comprar os pacotinhos assim, minha querida? Vira aqui pra nós aqui. É, eu gosto mais prático comprar um pacotinho assim. E sai mais barato também? Tem mais em conta, é. Sentiu que aumentou os preços até na feira? Subiu um pouquinho. Mas a feira continua compensando mais que o supermercado? É. O que você comprou aí? Mostra pra nós, elas são curiosas. Ela vai abraçar com a postura aqui que ela comprou, gente. O que você comprou? Comprei pepino, sabobrinha e cebola. Cebola. Aí pagou três reais em cada pacotinho. Mais em conta, né? Então tá bom, obrigada. Vou falar com a dona aqui da banca. Tudo bem? Bom dia. Não quer falar com a gente? Não tem problema não. Pessoal aqui no Jardim América é mais tímido que nas outras feiras que a gente foi, Manu. Mas a gente vê aqui, ó. Tem tomate cereja aqui também, ó. Dez reais também, meio quilo, ó. Quinhentos gramas. Então a gente tá vendo aqui. Tem também, olha só, mandioca descascada, gente. Olha que bacana. Um quilo, oito reais. É bom que é bem explicadinho. A repórter consegue passar os preços pra vocês sem conversar com ninguém. Mas é isso, Manu. Então, das bancas que nós passamos aqui, só em uma mesmo que a gente encontrou, então, Lavage, que é lá na banca do Sr. Benedito. Vou até voltar lá com o Sérgio. Então, ele tá comprando, então, uns pacotinhos que tá saindo a dez reais pra ele. E aí ele passa pro consumidor final a vinte reais. Como ele explicou pra gente, é um produto muito sensível. Não tem vindo numa qualidade tão boa, né? E aí essa aqui, a gente vê que tem uma seleção melhor, ó. Porque elas estão mais durinhas, mais retinhas. Então, querendo ou não, compensa, né? Pra quem gosta, então, da Lavage. E aí eu tô curiosa. Eu confesso, Manu, que lá, assim, quando eu vou na casa da minha mãe, né? Ela faz, ela faz refogadinha, assim. Passa no alho com cebola, né? E faz refogadinho a Lavage. Ou então põe no arroz também, o pessoal costuma colocar. Mas não conheço muitas receitas com que usa a Lavage, não, viu? Nem eu, minha querida, nem eu. Eu tô até aqui, ó, esperando. Se o telespectador sabe de alguma receita, ele sabe aí? Manu, o seu Benedito passou uma aqui, peraí, que eu vou nele de novo. Vai lá, vai nele. Então, quer dizer que o seu Benedito, além de diferente, é cozinheiro também. Seu Benedito, dá pra fazer vagem com o que mais, além do arroz e refogado? Uai, Maninha, dá pra fazer com vagem. Ah, dá pra fazer com carne moída. Dá pra fazer lá o molhinho dela verdinho, né? Ah, é? É, maionese, entendeu? Olha só. Tá vendo? Seu Benedito tá sabendo as coisas. Não tá sabendo não, viu, Manu? Que delícia. Obrigada, seu Benedito, mais uma vez. Então, tá vendo, né? Larissa, adorei. Tô no medo do seu Benedito com esse facão aí nos na mão. Ele já é acostumado, né? Mas eu fico desesperada. Acho que é coisa de mãe de menino pequeno, né? Não pode ver uma faca na frente que vai esconder na faca. Obrigada, Laysa. A Giza tá falando. Como é que é, Giza? Passa na manteiga e faz o que mais? A vagem? Põe na frigideira, põe a manteiga com alho. Passa o quê? E aí passa a vagem. Pronto? Ah, sei não. Põe no forno? Ah, sei lá, hein? Ah, vou... Sei não. Não, não tem gosto de nada. Não, não, não. Não, deixa aqui. Tá caro. Mas se você gosta, essa do seu Benedito tá boa, viu? Tá, ó, bonita. Tá daquele jeito. Você olha... Viu? Adorei. Larissa, não sei se ela não tá me ouvindo ainda. Pega o WhatsApp aí que a lista da feira já vai chegar, viu? 7h39. 7h39.